Volkswagen Amarok fazendo troca de óleo do motor, certo? Dupla Matusalém no comando do ataque Sabe o que eles estão tentando aqui? Arrumar um jeito de não sujar o carro na hora de soltar o óleo Dá uma olhada aqui, beleza? Eles até tentaram colocar aqui, ó, o frasco do B12 Premium Ali no canto ali Agora vamos colocar um papel, como é que é a agenda? Explica aí pra galera Ela tem essa travessona aqui que serve de peito de aço, né? E aí fica na frente, ó, onde é o pujão? Como é que você solta, né? Cai e bate nas travessas Eita, nóis, hein, moçada? Complicado, hein? Complicado, mas é isso aí Como eu já expliquei em outros vídeos O que importa não é o problema O que importa é a solução Mesmo que ela, olha aí, o Fidei tá fazendo uma calhinha ali, ó Fazendo uma calha Beleza, vamos dar um jeito Beleza? Vamos acompanhar essa troca de óleo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes no YouTube É isso aí, moçada O seu canal preferido Eu tenho certeza Se você se inscrever nesse canal Você vai ver que é o seu canal preferido Canal de caminhonetes Não importa o que o Dimas fale Fala nisso Deixa eu trocar de boné ali Eu quero botar o meu novo boné de gravar vídeo Vamos lá Vamos trocar de boné agora Vamos lá Retomando o raciocínio Gostou do meu boné de ovo? Né? Gostou desse boné de ovo aí? Boné da Bardal É isso aí, moçada Parceria 100% 100% Eu digo pra vocês O óleo Repsol É ótimo que a gente usa aqui Não é bom não É ótimo Mas se você colocar um pacote de tios Bardal Aí você é o melhor dos mundos E é o que a gente vai fazer aqui Vamos colocar um Bardal B12 Premium no motor E o Bardal Max S10 no tanque dela Certo? O Max S10 tem poder Eu vou pegar o rótulo ali Vamos fazer certinho aqui Vou apresentar pra vocês os produtos que vão colocar E o óleo da Maroc que é diferente O 5D da Maroc é exclusivo dela Também a Repsol tem Vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouco Vou colocar no balcão ali E tem um cliente que vai falar comigo aqui Deixa eu atender o cliente E a gente já volta a falar dos produtos Que vamos aplicar nessa troca aqui Beleza? Certamente que sim Retomando o raciocínio Foi atender o cliente Mostrar o cliente em primeiro lugar Não é mesmo? Cliente em primeiro lugar O pessoal tá fazendo a troca do óleo Revisão Light ali Vamos deixar eles colocarem os produtos Que eu quero mostrar pra vocês Certo? Depois eu quero fazer um vídeo exclusivo Apresentando os produtos Bardal E as suas específicas finalidades Certo? 160.708 km da Maroc Certo? B12 Premium B12 Max Dizio S10 Caminete 2013 Certo? Essa caminete aqui moçada É do nosso inscrito Que fez o motor Então ele veio fazer uma revisão Agora aqui Depois de a de mil Vocês já viram Revisão de mil quilômetros Agora fazendo o motor Fazendo a revisão normal dela Certo? Revisão normal E aí a gente troca O ideal é trocar esses óleos aqui Moçada da Maroc Que é com 5, 6 mil quilômetros Tá? 7 mil no máximo Vou até falar pra ele Vamos trocar com 7 mil Vamos colocar ali os produtos Da Bardal em ele E vamos colocar com 7 mil quilômetros De motor Beleza? E óleo específico da Maroc Tá tudo muito show de bola Olha aí o motor tá sequinho Nem uma merejada Sensacional O bujão Deinou o óleo ali Olha lá Deinou o óleo Colocou uma roela de vedação nova Show de bola Flash Negre tá trocando filtro de combustível Aqui embaixo E esse é o Flash Negre Moçada Filho de combustível novo Olha aí Caminhonetona Nosso inscrito lá Que fez o motor Vocês lembram, né? Fez o motor Então é isso aí, ó Serviço de cardan Serviço de cardan não, né? Tô vendo o cardan dela Ó, blindado, tá? O pessoal perguntou pra mim Do cardan blindado Olha aí Cardan blindado Olha aí Olha lá Não tem engraxadeira no cardan Se alguém perguntar Netão, não vai engraxar a cruzeta? Não, aí não tem como engraxar E por incrível Pra essas cruzetas blindadas Duram bastante, né? Bom, enfim Sabe explicar isso, Netão? Bom A explicação teórica é qual que é? Que a blindada Por ser blindada Entra menos óleo No Menos óleo Entra menos sujeira na cruzeta E isso Faz com que ela permaneça mais tempo Mesmo sendo blindada Sem a lubrificação E deve ter uma Uma graxa muito boa Na lubrificação Em outro serviço Nós trocamos esse Coxinho do câmbio E também tá muito bom, ó Beleza, né? Firme, nenhuma marca de Cansar De rachadura Ou a iminência de ruptura Nada Muito bom Beleza? Deixa o Frechneg trabalhar aqui Moçada Olha ele aí Agarrado na orelha Frechneg Tem que aparecer no vídeo Frechneg O pessoal tá com saudade Sua, Frechneg Então, se não aparece O cara Cadê o Frechneg, Mashman? O cara falou Cadê o Mashman? Moçada aqui Esse aqui é o pacote básico Que a gente fez De revisão pra essa camionete O Repsol Long Life 5W30 Com a norma da Volkswagen 507-000 Beleza? Óleo da Amarok Tá aqui, ó Original Específico Tem que ser esse Ah, né? Dá pra colocar outro 530? Dá Dá Mas o óleo É esse aqui Certo? Tem toda a ativação Tem toda a carga De aditivos Que a Volkswagen exige Certo? Atende a essa norma Feito Pra atender Realmente O motor Novo Volkswagen Ó E olha que interessante Ó Lubrificante Para motores De iso E gasolina Contém Sei que Tá escrito Em espanhol Espanhol Eu não sou muito bom, né? Eu sou bom em falar Aqui, ó Em russo Aqui, ó Em mandarim Made in Europe Beleza? É isso aí Então, moçada Esse aqui é o óleo Pro diesel, moçada Dica aqui, ó Diesel Max S10 Ele aumenta A lubricidade Do diesel S10 Certo, ó Tratamento Intensivo Para diesel S10 Evita entupimento Dos filtros Mata fungos E bactérias Limpeza total Olha aí Max S10 É um produto Adísio E biodiesel Principalmente S10 Para picapos e vans Viu, moçada? Então, vocês vejam Que pode usar Indiesel S500 O biodiesel E é principalmente S10 Por que que ele tem Principalmente S10? Porque ele aumenta A lubricidade Então Segundo treinamento Que a gente fez Com o pessoal da Repsol Aquele problema Que tem do de S10 Eles falam que resolve Isso aqui, ó Coloca um desse A cada tanque Ah, né? Então, quantos quilômetros? Não, moçada É a cada tanque Se o problema É tirar Ou melhor É aprimorar A lubricidade Do diesel S10 Aí você precisa usar O frasco do Max S10 Toda a abastecimento Ok? Produto nota 10 Por fim Aqui no motor A gente vai usar O B12 Premium O que é compatível Com o filtro do DPF Que é o caso da Amarok Certo? Para vans Picape Surve Película de ação polar Que protege o motor Do seu carro O que que é isso aqui, moçada? É uma blindagem Do motor A gente considera O B12 Uma blindagem Para o motor E sabe o que que O B12 Premium Tem De vantagens? Sabe qual é a vantagem? Na live da Bardal Quem assistiu a live Da Bardal aí? Se você não assistiu a live Com o Arlen Barbosa Da Bardal Clica nesse vídeo aqui Que vai te direcionar Para essa live O inscrito perguntou Eu posso colocar um B12 Mais um condicionador De metais? Aí ele explicou Que não Que eu poderia optar Por um Um dos dois Enfim Mas se fosse para mim Optar Optaria pelo B12 Porque tem pacote De aditivos Qual que é a vantagem Do B12 Premium? Ele é Pacote de aditivos Mais redutores De atrito Ou seja Ele é o pacote De aditivos Do B12 E é o condicionador De metais Portanto Que é uma Proteção Premium Na sua camionete Bardal B12 Premium Ok? Então moçada A gente está vendendo Esse pacote agora Para os clientes aí O pessoal está gostando Do resultado A camionete Verdadeiramente Ela muda até o barulho Do motor Em alguns casos Certo? Olha aqui Que vocês estão vendo Aqui ó Flashneck está abastecendo O óleo Olha lá O óleo Repsol De Amarok Certinho Está aí O galão aí Beleza? Já perceberam que a Repsol Tem esses óleos Premium Vem nessa garrafa diferente Aqui com esse protetor Aqui ó Com esse anti-respingo Está vendo? Então está aí ó Full sintético Ou seja Totalmente sintético Acabou 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 Óleo Tipo exportação Beleza? 100% Moçada 100% Importador Estrubidor 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 Repsol Lubrificantes Especialidades Do Brasil Limitada CNPJ Regido NNP Birapuera Pinheirandá Indianápolis São Paulo Aí ó Moçada A Repsol Tem a base Indianápolis São Paulo Beleza? Responsável Químico Alex Fabiano De Campos E está aqui Todo o país De origem Espanha Made Em Espanha Beleza? A Repsol É uma marca De lubrificante Espanhola Não é mesmo? Então ó Filo de combustível Foi trocado Óleo do motor Está sendo abastecido E hoje a gente Está tirando ali O filtro de ar Para fazer a troca dele Protocolo Águia Na revisão Light Com o nosso pacote De produtos Agora Que adotamos Aqui na Águia Automecânica 4x4 Mas toda vez Que eu coloco Bardal Eu reafirmo Não necessariamente Precisa Colocar O óleo Repsol Está completo Tudo o que você Precisa de aditivos Tem no óleo Repsol Que é uma prova Do que eu estou falando Desculpa Clica nesse vídeo Aqui Isso mesmo Uma Hilux Rodou 17 mil Km Com óleo Repsol Não pode fazer isso Não faça isso Ah vou olhar Não Tem que trocar com 10 mil No máximo Eu troco Da minha caminete Com 5 Tudo bem Que a minha caminete Era programada Para trocar com 5 E o óleo mineral Mas ainda assim Com o B12 Turbo Eu troco com 5 Ok Tem o vídeo da Garbosa Também aí Eu Colocando os produtos Bardal nela Certo? Na revisão que eu fiz Então Essa Para mim É a prova maior Da qualidade do óleo Repsol Com 17 mil Nesse vídeo É a prova Não baixou nada Também Como eu falo no vídeo Também prova Que o motor Dessa Hilux Também está muito bem Obrigado A Hilux Do vídeo Em questão Tinha 246 mil Km Beleza? Então para você ver Não precisa Mas é um pacote De aditivos Certo? E quando eu vou falar Dos produtos Quando eu fizer o vídeo Explicando os produtos No treinamento O pessoal me explicou Que O que O balanceamento Químico Que os aditivos Tem Que não comprometem Ou não desbalanceiam Os aditivos Do lubrificante Eles se complementam Por questão De Eles são Oriundos De Outros Outros componentes Químicos Outra formulação Interessantismo Quando eu for falar O vídeo dos aditivos Eu vou explicar Mais profundamente Isso aí Beleza? Então está aqui Amarok Chique show Fazendo serviço Caminhonete Câmbio manual Moçada Hoje em dia É meio raridade Mas caminhonete manual Olha aí Câmbio manual Beleza? Deixa eu contar Uma coisa para vocês O caos Dessa caminhonete Após a feitura Do motor Ela andou Perdendo a potência Olha que coisa Mas era Coisa eletrônica Aparecia Aparecia ou não aparecia Aparecia ou não aparecia E ela tinha um remap E aí era um remap De uma empresa Que eu não vou falar agora aqui Mas é uma franquia E não ficou bom Aí eu chamei Um amigo meu Que mexe com o remap E eu falei para ele Olha cara O que você faz? Ele falou Vou levar o módulo E vou tirar esse remap E vou ver o que está errado Se estiver tudo bem Eu devolvo o módulo E não cobro nada Se for remap estragado Ou defeitoso Estragar não Defeito Eu faço o meu Beleza Dito e feito Ele falou Está tudo errado aqui Ele tirou o remap Colocou nela O dele Camionete ficou Até a partida melhorou Até a partida melhorou Olha que coisa Então cuidado Na hora de fazer remap Cuidado Busca uma empresa séria Que tem conhecimento Beleza Então vamos lá Vamos partir Para o encerramento Do vídeo agora Show de bola Está gostando Dessa nova temática Gostou do meu boné Bonito Olha essa bandeirinha Olha que lindo Show Quer um boné desse Então descubra Onde está o netinho Nos vídeos Nesse vídeo Eu não coloquei O netinho ainda Mas vamos ver Uma hora a gente coloca Sempre tem vídeo Com o netinho Por aí Dica importantíssima Aqui na revisão De uma Amarok Olha só O Flashneck Está aqui com o aparelho Ele vai acionar A bomba remotamente Para encher o filtro De combustível O filtro foi trocado Certo Aí está obviamente seco Então ele vai fazer o que Vai acionar a bomba Aqui remotamente Olha que beleza Ali ó E aí vai fazer o que Sistema de bomba De combustível Você viu Ele entrou Sistema de combustível E ele vai acionar A bomba Para encher o filtro Olha lá 24 23 22 21 Decrescente Quando zerar Estava cheio É isso Flashneck Faz duas vezes E ok Fez barulhinho Aí Fez barulhinho Não consigo filmar Aqui Não consigo captar O barulho Acho que não vai dar certo Não vai dar certo Mas enfim Aí vai essa manhã Aí moçada Olha só Que coisa interessante Acionar a bomba Para encher o filtro Beleza Evita uma falta de ar Uma falta de ar Uma entrada de ar E no dia do motor de partida Principalmente Até encher esse filtro É até a bomba Né Frechneg Aí ó Diga do Frechneg O Frechneg está estreando Os vídeos de hoje Para você Ficar com saudade dele Um macho bem Como é que é apresentador Aqui o Gabriel O apresentador Como é que é que você falou Olha aí moçada Limpando a boca ali Certinho Para a gente colocar o aditivo No tanque O Max S10 Olha lá Que beleza né moçada Segura com a mão Isso Agora você coloca Coloca a tampa ali Já abriu a latinha Tira o funil Coloca o funil na caçamba também Isso Agora abre a latinha aí Deixar tudo preparado Deixar tudo preparado Isso Agora segura o funil Com a mão E coloca E abastece com a outra Muito bem moçada Olha aí Abastecendo o Max S10 Tem um lacre né Tem um lacre Então vai Puxa o lacre Ó O pessoal perguntou Sobre isso O lacre Na lata do bardal Beleza Olha lá A cor do produto Deixa eu passar pra cá Que é melhor Pronto Devagar Pra não gorfar Não pode dar uma gorfada Eu dei uma gorfada Beleza moçada Então é isso aí Ó Quando for colocar Ó Vamos lá Coloca ali de novo Ali o tanque Coloca o funil ali Você coloca aqui E ó Você abastece assim ó Com a boca pra cima Que dá menos gorfada Beleza Então é isso aí moçada Revisão Bardal Da águia É pessoal da bardal Vamos pensar naquela Naquele patrocínio Com carinho Aí ó Bonezinho Tô usando Que beleza hein Vamos pensar Vamos pensar O motor da Maroc Funcionando Que beleza Não é mesmo Chegou aquela hora Que vocês tanto gostam Já o pessoal até pede Faltou a melodia Então vamos lá Vamos escutar a melodia Então vamos Beleira aí Puxa É muita melodia Uma melodia Esse motor hein Que barulhinho Top Olha só Redondinho Show de bola né Sempre ó Top moçada Top Beleza moçada Vamos colar a etiqueta nova E aqui tá feito O serviço Tá pronto O serviço Na Maroc Motor de serviço Aí Revisão Vamos supor Seria uma revisão De 15 mil quilômetros Após o motor ter sido feito 15 quilômetros Depois o motor Olha que funcionamento Olha que funcionamento Desse motor Chique né E a caminhão E a caminhonete Amarok Tem o seu óleo Específico Tá moçada Óleo específico Não se esqueçam disso Beleza Sempre coloca Moçada A especificação do óleo Lubrificante Faz toda a diferença No motor Toda a diferença Sempre Não tem Vou te explicar Não tem acordo Beleza Então é isso aí Gostou do serviço Quer ficar por dentro De tudo que acontece No mundo 4x4 Então você tem que se inscrever Nesse canal Se você não é inscrito Nesse canal Então você não gosta De caminhonete Quem gosta de caminhonete É inscrito Nesse canal Então não perca mais tempo Já vai lá Agora Agora Se inscreve no canal Vamos chegar a 50 mil 50 mil quilômetros 50 mil inscritos Até o final do ano Vamos Então vamos Vamos lá E dá like no vídeo Tem que ter o like Beleza Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintal